A apitar a começar-se também a jogar em Glasgow, no Ampland Park. O corte foi de Tirna. Snodgrass para bater. Aí está canto arrancado, desviou a defesa de Oblak. A arrematar, aqui está a retição. Ali a antecipação do Russell Martin. E... Tentar ganhar também espaço para o cruzamento. A seleção escocesa, o remate de Tirna. Oblak a tocar. A seleção da Escócia, o lateral direito de Tirna a arrematar. É só o jogo aéreo. Bola difícil, cabeceamento. A falta. Aqui está a retição. Aquela ideia de falta, exato. O Russell Martin sobre Samardzic. Snodgrass. Atenção ao passe para James Forrest. O cruzamento, cabeceamento de Griffiths. Muitas dificuldades. Falhou na marcação. Aqui foi Jokic. Ultrapassado. E depois Griffiths também entre os... Atenção com o perigo, o remate e a defesa. Para a direita, para a esquerda. Com o apoio de Birsa mais na zona central. Atenção a esticar o jogo a Eslovénia. Bola para o remate. No ataque, a bola sobrou para Illicitis. Aqui Beni e Zniak não toca na bola, mas a privada só a sobrou. Cá em Illicitis, que é desarmado. Bola para a Escócia. Aí está o contra-ataque a sair perigoso. Robertson a conseguir o passo. Cruzamento. É lance de golo. Griffiths. Incrível. Que jogada de ataque. O cruzamento para Griffiths. Tinha tudo para marcar. Diga que fez o mais difícil. Foi acertar na trave. Que oportunidade para a aceleração. O remate bola no posto. Incrível. Atenção à recarga da canto. Incrível. Ao minuto 35, Griffiths atirou à trave. Ao minuto 36, atirou ao posto esquerdo. O cruzamento a sair da James Forrest. Bola na trave. Agora bola no posto. Aqui a oportunidade. Ação ao jogo aéreo. Capceamento. E o corte de Birsa. Era bola de golo. Aí está. O canto batido. O capceamento. Muita força no passo. O corte. Destruna. A insistência. A Ania vai para o golo. A defesa. De Olek. Minuto 75. Entrou. E poderia logo ter feito um gol. A Ania. Bairro Leverkusen. Atenção ao passo. Perigo. Pode ir para o golo. Remate. A balenta. Aí está. Aí está. Chris Martin. Entrou há pouco. E marca. Inaugura. O marcador é loucura. Aqui o passe. É de Armstrong. Muito bem. E também bem. Armstrong é em estreia pela seleção A. Descobre Chris Martin. O remate. O recado é cabalinho de 88. A Escócia. Finalmente a marca.